No Mãos à Obra de hoje, vamos personalizar um tapete. Fui buscar um tapete em carne ao Roi Merlin, que é um tapete simples, está na moda, é tendência, mas é simples e eu gostava de o interessar melhor na decoração. Decidi criar-lhe um padrão. Vamos ver como é que vamos fazê-lo. A ideia é conjugar o cairo com o branco. Para isso, precisamos de duas coisas, muito simples. Tinta em spray branco, mate, e uma régua que neste caso vai ser a nossa bitola ou a nossa medida para fazer umas riscas, que é fazer algo muito simples. Toda a gente sabe que eu gosto de riscas, portanto, vamos fazer umas riscas em todo o tapete. Neste caso, esta régua é uma peça de rodapé com 10 cm, mas que podia ser com 15, com 20, consoante a largura da risca que pretendemos. Neste caso, eu quero deixar o espaço do cairo e começar sem tinta e apenas fazer a tinta a seguir. Portanto, vou tapar o tapete na zona que eu não quero pintar e começar a marcar as riscas a seguir. O ideal é termos três peças para termos sempre a medida certa e vamos tirando, fazendo a risca com a peça do meio. Neste momento já estamos a ver mais ou menos qual é o efeito com que vamos ficar. Portanto, é só termos muito cuidado para as peças não mexerem, calcarmos bem e começarmos a pintar com o spray. Eu quero marcar mais o branco e quero que se sinta mais o entrançado do cairo a contrastar no branco. Portanto, podemos sempre marcar para um efeito mais suave com o spray, mas para um efeito mais contrastado, fazer com um primário, por exemplo, como eu estou a fazer. Estou a ir por cima da risca e a marcar um pouco mais. Então quero dizer, ando aqui com o spray e vamos dar todos à trincha, é isso? No fundo foi um trabalho bem emprego, porque nós já marcámos o sítio da risca e agora é só dar com a trincha para intensificar o branco.